Conversando aqui com o secretário da CECID, o deputado Wilson Santos, nós estamos aqui também com o nosso colega Osmano do sindicato e mais alguns assessores do deputado. Deputado, nós viemos aqui pedir o seu apoio para que definitivamente a Empaer possa ter uma sede. Podemos contar com o seu apoio? Gauchinho e Osmano, primeiro quero agradecer a visita e dizer aí aos seus telespectadores que têm que atender vocês, porque vocês cobram demais. Está aí em cima, cobrando, igual carrapado, um larga. E eu sei que é isso que é o papel do sindicato. Eu tenho certeza que agora a coisa vai embalar. Nosso projeto está praticamente atualizado. Já marcamos para quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, uma reunião envolvendo a Secretaria de Agricultura Familiar, a Empaer, o sindicato que representa os servidores, e a CECID. O papel da CECID é unicamente realizar a licitação. A licitação já foi feita duas vezes, uma na gestão do governador Silvão Barbosa, a empresa PPO venceu e abandonou a obra, e depois na gestão Pedro Tax. A PPO venceu de novo e também não fez. Então, agora nós eliminamos a PPO, porque ela não recolheu a taxa do seguro garantia, ela está fora, descartada, e vamos para a próxima licitação. Tem dinheiro em caixa para isso, e o sindicato vai acompanhar cada etapa, cada passo. Vamos deixar cada movimento aberto, transparente, e, se Deus quiser, nós haveremos de colocar a edital novamente na praça nos próximos meses. Bom, agradecemos, secretário e deputado. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que agora a coisa vai, que é a primeira vez que sento nos interessados. O dinheiro é da CEAF, o prédio é da Empaer, e quem licita é a sujecidade. E ficava sempre, me perdoe, um puro e um puro, acho que agora vai acabar isso. A licitação é nossa, nós assumimos toda a responsabilidade pela licitação, e vamos priorizar, porque sabemos que é uma obra importante. A agricultura familiar merece respeito, os trabalhadores merecem estar num prédio decente, digno, se remotivarem, e nós vamos fazer o nosso papel, posso ter certeza, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço.